Quer diversão? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho! Mas a Amandinha a gente até papou, Amandinha! É cara a besta, a gente comeu papinha de ervilha, né? Isso, Amandinha! Como é que a mamãe vai fazer outro papá? Ela vai fazer agora a sobremesa! É muxi! Ai, como eu adoro muxi! Ai, eu também, Amandinha! Eu acho tão delícia a muxi! E eu também! Bem, e é bom assim porque eu papei papinha de ervilha pra encher um estômago e agora eu vou encher o segundo estômago com muxi! Ai, Amandinha, você nem tem dois estômagos! Ai, criança já não sabe de nada, né? Mas aí, você aí? Isso mesmo! Você que tá me joiando tanto! Você já é minha criança? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui! Não, eu não conheço você aqui no cantinho que tá comendo pirulito e nem quer me dar! Pra encher minha criança, tem que se inscrever aqui! Corre, então, pra se inscrever e já ativa o sininho pra você ver tudo de legal que a gente faz! Olá, amiguinhos! É isso mesmo! Hoje nós vamos ter dois muxes super saborosos pras minhas meninas! Ai, garça já de Deus! Fazia, assim, uns 40 anos que eu não comia muxi! Não, Amandinha! Você nem tem 40 anos! Ah, é? Não! E quantos anos eu tenho, mamãe? Você não sabe, Amandinha! Ah, é? Eu tenho, assim, um ano mais um? Eu tenho dois aninhos, né, mamãe? Isso, Amandinha! Você tem dois aninhos! E eu, mamãe? Eu tenho 40 anos? Não, Melzinha! Você tem a mesma idade de todas as suas irmãs! Dois aninhos! Ah, tá bom! Dois aninhos, né, mamãe? Assim, um mais um é igual a dois, né? E isso, Melzinha! Um mais um é igual a dois! Pra nossa receitinha de hoje, eu vou precisar de um pouquinho de água Vou usar também esses dois copinhos aqui pra colocar o mousse das minhas meninas Duas colherinhas rosas super fofinhas Pras minhas meninas poderem experimentar o mousse Vou usar também creme de cabelo branco Pode ser qualquer creme que você tem em casa, que a mamãe ou o papai não vai usar mais E corante alimentício na cor vermelha e amarelo A cor vermelha, eu vou fazer o mousse de morango Que as meninas adoram E o de amarelo, eu vou fazer de abacaxi Que também é super refrescante As meninas adoram tudo que é de frutinhas Porque fica bem refrescante, gostoso e saudável Hum, refrescante eu adoro! Bora lá, mamãe! Bora lá! Eu também, mamãe! Eu adoro refrescante! Então, vamos lá! Primeiro, eu vou colocar aqui Aguinha Pronto! Vou colocar também Um pouquinho de creme Vamos colocar aqui Opa! E esse primeiro mousse vai ser de morango Hum, que delícia! Vou colocar algumas gotinhas Vamos lá, de moranguinho delícia Opa! Já está bom! Vamos fechar pra não fazer aquela bagunça E agora é só bater Uau! Olha que cor linda! Esse mousse de morango vai ficar super cremoso E super gostoso As meninas vão amar Rodando, rodando Rodando, rodando Eu acho que já está bom Vamos desligar Será que já está bom? Hum, eu acho que sim, hein? Vou pegar aqui o meu copinho E vamos despejar Pra ver se já está super gostoso Olha que lindo esse mousse Bem cremoso Hum, delícia! Hum, que gostosura! As meninas vão gostar muito Esse mousse está super legal Bem cremoso Então agora vamos para o mousse número 2 O mousse de abacaxi Vamos lá Hum, as meninas adoram comer Aguinha Um pouquinho de creme Pra fazer o nosso mousse super delicioso Opa! Um pouquinho mais Assim já está ótimo E como esse próximo mousse Vai ser de abacaxi Eu vou usar corante alimentício Na cor amarelo Hum, que delícia! Eu adoro tudo que é de abacaxi e de morango Acho super gostoso Vamos colocar algumas gotinhas Opa! Já está ótimo Agora é só fechar Prontinho E vamos lá, hein? Uau! Olha que cor linda Hum, eu acho que essa cor aqui ficou mais bonita do que a cor do morango Quem achou essa aqui super linda Já vai deixando o seu like Pra eu poder saber se você gosta de vídeo de comidinhas pra bonecas, hein? Hum, que delícia! Eu acho que eu vou adorar esse mousse Porque ele está super lindo Olha só como ele mistura super bem Eu acho que já está bom Vou parar aqui Hum, está com uma cara ótima Vou colocar aqui no meu potinho Olha que delícia! Deixa eu ver a carinha dele Que lindo! Ah, ficou um amarelo super lindo mesmo Olha só essa cor de mousse Hum, parece que está super cremoso e super refrescante Olha que maravilha! E que cremosos estão esses mousse Ah, mas eu acho que podia colocar mais uma coisinha aqui, né? Quem sabe uma caldinha de morango E uma caldinha de abacaxi aqui, hein? Ah, eu acho que isso vai ficar ótimo Então eu vou colocar a caldinha bem aqui A de abacaxi é de morango Pra fazer uma caldinha é super facinho Só você colocar algumas gotinhas do corante Porque vai ficar parecendo que é uma caldinha Vamos lá, corante Ai! Opa! Olha só que bonitinho que ficou Parece até que temos uma caldinha, né? Agora o de abacaxi Hum... As meninas realmente vão amar esses mousses Essas mousses Olha só que delícia! E chegou a hora mais gostosa de experimentar Primeiro vai ser a melzinha Que foi que está me olhando? É caldo que a mamãe chefe vai puxar a chaca das minhas irmãs Calma, mamandinha Não diga isso Você já vai comer E olha só como ficou lindo A caldinha ficou bem aqui embaixo E ficou super legal Você quer experimentar, Mel? É caldo, mamãe Ah, eu já sabia disso Não é? Abre o bocão Olá, mamãe Queria um abraço Isso não é hora de abraço, Melzinha Papo a tudo Mas, por favor Eu vou te dar, Mel Calma Eu amo Beijo Hum... Que gostoso, mamãe Que bom que você gostou, Melzinha Eu amo verduras Ah, mas essa aqui é fruta Abacaxi é frutinha Que foi, Melzinha? Será que minha frota está suja? Agora não é hora de trocar a frota Vamos papar Será que eu fiz caquinha? Ah, Melzinha Não fale isso Na hora do papazinho Eca Ah, é eca mesmo, Melzinha Eu vou te dar um pouquinho de líquido, Mel Sempre que eu dou papinha para as minhas filhas Eu dou um pouquinho de líquido Que é para ajudar a descer no caninho Vamos lá, Mel Estou com fome Não, Mel A mamãe vai te dar já Calma Por favor Eu estou te dando, Melzinha Vamos lá Hum... Está delícia? Estou com fome Eu vou te dar, minha Mel Vamos, Amandinha Sua vez Ai, até que enfim Eu já estava até casa chovendo Não, Amandinha Não estava casa chovendo, não Vou te dar com caldinha Ai, eu adoro caldinha Mamãe, dá para cá Toma, é bocão Hum... Ai, que delícia Que é papar, mamãe Manda mais, mamãe Manda mais Estou mandando, Amandinha Calma Hum... Como eu gosto de lotar buço É muito bom comer, né É... É ótimo Já está a buço Mamãe Dá para cá, mamãe Calma, Amanda Hum... Muito gostoso, mamãe Hum, delícia Hum... Mais, mamãe Mais Calma, Amanda Para de tagarelar, Amandinha Senão a mamãe não pode nem Estar o papazinho direito Eu sei, mamãe Fica tranquila Hum... Fica tranquila Hum... 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 Que gostoso Ai, é muito bom, mamãe Manda mais para cá, mamãe Estou mandando Ô, mamãe Oi, Amandinha Quando será que eu vou poder ir lá no mercado com você? Ah, não sei, Amandinha Por enquanto, criança não pode ir para o mercado Você sabe, né Eu sei, mãe Que eu não posso, né Poxa, assim Eu não posso nem escolher meus biscoitos Minhas balas Minhas chiquetes Meu rosto feijão E mananinha Mas a mamãe traz para você, Amandinha Ah, então está bom Então está para mim Hum... Ô, mamãe Que foi? Amandinha, ela vem marmota, né? Não, mamãe É a Xim Já que a Xim Por acaso A Melzinha Não comeu Todo o muxo dela Será que eu posso experimentar Só um pouquinho O muxo dela? Eu sabia que tinha marmota Amandinha Mas como a Melzinha Mas como a Melzinha Realmente não comeu Tudo A mamãe vai deixar ela experimentar Ai, então está bom Ai, que óleo Olha aqui, Amandinha Esse aqui é o de abacaxi, hein De abacaxi É muito bom Mãe Manda para cá Amandinha Amandinha Porque eu estou desesperada Para mamar Ai, acordei com muita fome hoje, Amandinha Hum... Sinto o cheiro de prejuízo Xim acordou com muita fome Vai querer tomar todos os meus mamás Eu posso, chefe, melhor Amandinha Que eu estou tão desesperada A minha Lilo Penteou o cabelo hoje, né Xim, mamãe Eu deixei você pentear logo de manhã Você esqueceu Não, Lilo Claro que não Então você merece a primeira mamadeira O que foi? Eu já achei que estou no pejuízo mesmo Ai, essa minha irmã Amandinha é muito xoiuda Vamos lá, Lilo Qual sabor você quer primeiro? Hum, mamãe Esse que eu vou querer Esse coja boba aqui É de quê? Esse aqui, Lilo É, mamãe Esse? Esse é de laranja Ai, adoro de laranja Manda pra cá Mamãe, manda pra cá Tá bom, Lilo Deita aqui na mãozinha da mamãe Pra ser mais fácil Hum, hum, hum Hum Mamãe Oi, Lilo Tá muito gostoso Tá bom Hum, hum Ai, minha mãe Qual que eu quero experimentar agora? Mãe, deixa eu ver Vê aí, Lilo Qual você prefere? Ah, mamãe Eu adorei aquela coisa Viver Tá bonita? Essa aqui É sim É de abacate? É sim, Lilo De abacate Então vem experimentar Vê se tá boa Hum, hum Hum Mamãe Hum, tá muito boa Qual você gostou mais, Lilo? Hum, deixa eu ver Gostei mais de abacate, mamãe Hum, hum Ah, que bom, Lilo Agora é a vez das suas irmãs Qual você vai querer, Alana? Ah, mamãe Eu vou querer aquela de cereza E vou querer a de Blueberry Pode ser, mamãe? Claro, pode ser De Blueberry pra você Deita aqui na mãozinha Mamãezinha Tá bom, mamãe Hum, mamãe Oi, Alana É muito gostoso Tá bom Hum, pode tomar outra agora, mamãe? Pode É de cereja, né? Ixi, mamãe De cereja Hum, hum Achei delícia, mamãe Agora pode ser a vez da amandinha Tá bom, Alana Você é muito boazinha, minha princesa Hum Você é muito boazinha, minha princesa Ai, Lilo Você vai tomar porque você penteou o cabelo Só tô olhando, mamãe Puxar o saco Não, mamãe Não é puxar saco, não Você também é minha princesa Minha princesa zuiuda Aí, tá vendo, mamãe? Puxar saco Mas tá bom, mamãe Eu vou querer que é de uva De uva pra você Você já até andou dando uma bicada aqui, né, dona Amanda? Mamãe, não foi eu não Tá bom, vamos lá Hum Hum De uva Hum E aí, Amandinha, tá gostoso? Tá, mas deixa Manda mais pra cá Não, Amandinha Hoje é só pra provar Não é pra beber tudinho Ah, sempre perjuízo, né, mamãe? Então tá bom Manda outra pra mim Manda outra Vamos lá Hum E aí, Amandinha Qual você gostou mais? Mamãe Eu gostei mais das duas É claro, né, dona Amanda Hum 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 Que Deus, mamãe Hum Ai, muito bom Ei, você aí Você gosta de mamadeira? Gosta? Ah, você não bebe mamadeira Que você já é uma mochinha, né? Eu sou um bebezinho Se você acha que eu sou um bebezinho bonito Deixa o like aqui, hein? E não vai rapando fora do meu vídeo Sem compartilhar com seus amiguinhos Um beijo Até o próximo vídeo Hum 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 Tchau, tchau.